Todo mundo aqui mora em São Paulo? Sim! Eu sou do interior do Piauí e o Matuto tem uma ideia muito engraçada do que é a cidade grande. Pra ele, São Paulo, Ave Maria, quem chegou em São Paulo é rico, pô. É sinônimo de riqueza. Cadê fulano? Foi pra São Paulo. Vixe, tá rico. Ele pensa que na entrada de São Paulo tem uma pessoa perguntando, quer um milhão? Você quer um milhão? Você quer um milhão também? Pronto, chegando em São Paulo, é dinheiro, hein? Receba a carteirinha de rico na entrada. Eu tinha uma tia que veio morar em São Paulo, Ave Maria, pra gente? Ela era riquíssima. Morava num capô redondo. Vai na minha cabeça? Tu é doida? Ela chegava com o carro dela, o cheirinho de ar-condicionado. Pra mim, aquele cheiro era o cheiro de São Paulo, cara. Ave Maria, vem pra São Paulo, esquece de tudo. Volta lá pro Piauí e fala, meu Deus, esqueceram a chave do portão. Nossa, velho, começa a falar de tudo. Não conhece mais um jumento? Olha pro jumento e fala, ui, o que é isso? Você é mostrando? Essa mesma tia minha foi lá pro Piauí outra vez e começou a ficar falando. Botava defeito em tudo. Olhava a construção de uma ponte, rapaz, isso aqui, lá em São Paulo, três dias, tava feito. Passava no extrato, tava tampando um buraco, isso aqui em São Paulo, um dia, tava feito. Meu pai já tava zangado. Passamos na frente do estádio de futebol, cheio de carro, parado pro jogo. Ela disse, o que é isso aí? Papai disse, rapaz, eu passei aí vinte minutos, não tinha nada, meu amigo. Só fizeram aguar. Já construíram, olha. Quer ver? Presta atenção. O que tal jaleco do doutor Maria Alberto tá aqui? Já vai. Quem é uma hora dessas, Jesus? Calma. Danação nessa campainha. Vem, Baina, vem pelo amor de Deus. Vem devagarzinho. Atenção, meu povo amigo, dê licença de cantar. Na zoeira do repente, nós vamos se apresentar. E na zoeira do repente, nós vamos se apresentar. Ei, seu pagode bomzinho, eu. Governanta, minha amiga, só conhecia pelo fone. Muito prazer, é, Siverina. Aqui quem fala é o Zon. E alô, alô, Siverina, não esqueça o nosso nome. Vai, vai, vai. E atenção, meu povo amigo, dê licença de cantar. Na zoeira do repente, nós vamos se apresentar. Ei, que bagunça, seu pagode bomzinho. Esse é nosso cunhado, Mário Alberto de Alencaixo. Um médico bem famoso, um grande cirurgião plástico. Mas na minha opinião, ele tem jeito de... É de galã. Atenção, meu povo amigo, dê licença de cantar. Na zoeira do repente, nós vamos se apresentar. Sozinha! Não, eu não estou acreditando. E nossa irmã chegou agora. Sãozinha é o nome dela. Era gata burralheira, agora virou cinderela. E diz que gosta de ajudar, mas ninguém vê o dinheiro dela. E atenção, meu povo amigo, dê licença de cantar. Na zoeira do repente, nós vamos se apresentar. E agora na sua casa, é os Rony que vão entrar. Sentiu uma para-paro? Rony! É isso, papai? Rony Clay! Eu chupo manga e como a casca da manga. Eu também. Rony Wellington. Ah, vamos esquecer esse negócio de Rony. Pelo amor de Deus, eu só não era. E tu irmã? E Rony Falto? Vim fazer meu nome, irmãinha. Cadê a patinha, nega? Não é não, irmãzinha. E eu só santinha. Aí, irmãzinha. Nossa, vóinha. Uma surpresa maravilhosa, vocês chegaram assim, de repente. Menino, não sabia que surpresa de rica era ter pobre batendo na porta, não. Eles são os irmãos da dona Sonsinha, é? Sim, são. Inclusive a porca da vó. Ô, velho, respeite a vóinha, viu? Que que não é nossa essa? Essa aqui é a solinha. Eles são mais bonitos que o telefone. Obrigado. Pela parte que nos toca, né, querida? Ô, velho, você não cumprimenta a família. Falta de educação, viu, pai? Chegou, tem que cumprimentar, legal. Aqui em cima. Vem comigo. Ó, o caminhão do leite. O que é isso? E o caminhão do lixo? O que é isso? Pequinha, pula. O que é isso? Você viu, Mário Alberto, como os meus irmãos são divertidos? Muito, muito. Pobre, sabe viver.